O que foi? Não quero brincar com você, você é muito chata. Você é muito chata, você fica puxando. Você quer ficar puxando, aí eu consigo puxar, porque eu sou mais forte que você, eu sou maior. Aí você vem e fica me mordendo depois, latindo. Regina tá dormindo aqui tranquilo, com as olhinhas atentas, porque ela dorme, mas ela tá sempre atenta. A Mora já tá mais, hello darkness my friend, e aquela dali tá me chamando pro fight toda hora. O que foi? O que foi? Eu vou puxar isso aí. Bora pega essa porra, bora brigar então. Descentrona, não chamei você não. Chamou pro fight? Agora você vai aguentar. Chamou, agora você vai aguentar. Tu não ganho aí, cara. Olha aí, eu ganho muito fácil. O que tá acontecendo? Ah, eu acho que é isso que tá na testa dela. Puxada com força. Ah, eu acho que esse cristal, esse cristal na testa dela está tirando os meus poderes. Faça alguma coisa, Regina. Amora. Obrigado, Regina. O que? Ah, meu Deus, você ficou contra mim. Ah, deve ser o cristal do poder que está na testa dessa demônia. Ah, meu Deus. Agora são duas. Solta a minha toca. Ah, ela tem mais cristais do que a outra. Ah, essa daqui, toda vez que vai tomar banho, volta com 95 cristais e come todos. O que foi? Suta, essa manha toda é pra eu puxar. Vocês não vão conseguir? O que, mas... Quando acabar de comer, eu já tá aqui, tá? Melhor do mundo. Você é o melhor do mundo, irmão. Não, não. Você é o melhor do mundo inteiro. Não, não. Já era. O trabalho finalizou. Agora é apenas... A saudade fez top, top, na sua porta, tu chora e nem se corre, corre. Andra me ligando, a mídia se tu pode, pode me ver agora. E aí que você quase explode com a minha vida. Dançado nesse meio tempo que tu me dava. Eu fui nesse meio tempo que desastre. Férias. Férias. Eu tô ansioso pra nossas férias, né? Já começou, já. Começou ontem. Férias. Férias. Eu acordei. Fá, tu que eu tô de férias. Nenêzinho tá aqui Tá descortindo Já tomou as suas champas Já é bebedor? Eu não acostumei Parei de acostumar Parou de acostumar Parou de acostumar Nem existe essa abêba Eu pedi mais um Parou de acostumar Então vamos nessa Fiquem atentos aí onde estamos indo Fiquem atentos aí E aí